Pra que se arrumar demais Você já me conquistou Muito antes da beleza Fica só um pouco mais Não se preocupe com a hora Se a previsão for frio Te esquento no beijo agora E o corpo vai colando E o clima esquentando Só paro pra contar O que o seu espelho sempre quis falar De calça rasgada Sem tá maquiada Até mesmo com meu moletom Você é linda assim Tem um fã aqui Nessa noite eu conto pra você O que o espelho sempre quis dizer Qualquer beleza pede pra você Pra que se arrumar demais Você já me conquistou Muito antes da beleza Fica só um pouco mais Não se preocupe com a hora Se a previsão for frio Te esquento no beijo agora O corpo vai colando E o clima esquentando Só paro pra contar O que o seu espelho sempre quis O que o seu espelho sempre quis falar De calça rasgada Sem tá maquiada Até mesmo com meu moletom Você é linda assim Tem um fã aqui Essa noite eu conto pra você De calça rasgada Sem tá maquiada Até mesmo com meu moletom Você é linda assim Tem um fã aqui Essa noite eu conto pra você O que o espelho sempre quis dizer O que o espelho sempre quis dizer Qualquer beleza pede pra você Você é linda, você é linda assim Você é linda, você ama Você é linda